Aqui é o Alec, Alex, e eu tô trazendo aquele mapa de novo, eu vi que aquele era um vídeo teste pra ver se a webcam tava funcionando. Alguns vídeos eu vou tentar trazer webcam, mas não gosto muito de trazer vídeo com webcam. Acho que não precisa, entendeu? Depende, só pra algumas exceções, mas não precisa, acho meio louco. Vamos fazer o quê? Vamos fazer tudo o que a gente tinha feito, né? Vem aqui... Eu não sei daqui, mas tem mais um vídeo aqui. Ah, essa versão aqui, galera, que tá com um ótimo aí. Ah, morreu algum bicho? Morreu um frango aqui, né? Tá, como? Aqui... 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 Estranho... Eu não entendi o que que é isso aqui, mas... Vou ver... Vou ver as pões aqui, mas um pouco. Deixa eu aproveitar aqui pra pegar madeira. O que é isso? 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 Não tem muita coisa pra fazer, então... Vou fazer isso aqui. Obrigado. É, não tem tanta coisa não, então, esse é o vídeo, espero que tenha gostado, se inscreva no canal, ativa o sininho e tchau.